O que ela quer mais? Dropo no beat do spike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Aldi na rua vai brum brum Quem mata tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Fotou porque eu sou high Foi black tutu, black tutu, black tutu, black tutu, black tutu Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Vai vai pode tudo Pode fazer tudo Cê tá fumando beco preensado Vagabundo foi um rap Tá lá em casa Preto sonar nada Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não fala nada Só chega mais perto Lá de 27 já passou no bapo Rete foi black tutu Foda no pelo Mal vinha sentando na onda do set belo Enquanto os amigos tá fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar no prego Esse muleque é bandido Chega mais aqui Curta sua quebrada E o hotel é um burubi Se é pra dividir Cê vai ter que ouvir Pó, 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 polícia Cala a água sai de lá lá Tá bem loucó na tipo Levas a nega pro pó Uau, 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 uau Me disseram que meu clube sempre é o mesmo Que tá faltando talento Que eles tão sentindo dó Só que se você for ver que me critica Se for pra falar de rima Quero ver um que é melhor Cês não cuida porque sabem que não cuida Vagabundo se isso tem que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os muleque lá no morro tá convertendo em pó Ó, ó, já te pego só Quero ver se você entra mesmo nessa vara Lembra aquele bruxa que só falava de crime Tomou tiro só pra ficar de exemplo na quebrada Fala com o paciente não vacila na favela Se quiser colar com nós então melhor cê não dá vara Tô focado só do meu dinheiro Só consito ver direito Nunca derramo feio na palavra Uau, 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 uau Uau, 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 uau Tudo do cara, do labir Ela quer do purple e do green Tem uma da Frank e da Pink Pode misturar com meu link E ela quer mais Tropo no beat do Spike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Posto por ti eu sou hype Qua, tu, tua, 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 tua etwa, tua, 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 tua aligned makeup E ats不管 shots de台灣 �ando pra mim pluck Audi e ats不管 rack Foi pro algum pass Audi e atsор Afo accessibility oversee